E eu falei, Marco, é o seguinte, nós vamos colocar um prazo pra você de um ano, cara, mas não vai ser um ano. Aí aconteceu que não tem o que? Tem quatro meses, Marco? Não tem quatro meses. Não tem quatro meses, olha o jeito que tá pronta, velho. Até eu vou ligar ela pra você ver. Bate uma partida pra gente ver aí, Wilson. Olha, já tá funcionando, ó, redondinha. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Estevam e você está na WKalil Garage. Galera, hoje a gente tá com o Marcos, ele é o proprietário de uma das F100 Gêmeas. Então, a gente vai contar um pouquinho da história dele aqui. Tudo bem, Marco? Opa, tudo bom, meu? E aí? Tudo jóia. Maravilha. Marcos, conta pro pessoal um pouquinho como foi que você conheceu o Wilson. Como você ficou sabendo aí das caminhonetes, dessa paixão aí? Eu conheci o Wilson num vídeo que eu recebi aí no WhatsApp. E aí comecei a procurar o Wilson nas redes sociais. No começo eu não achei. Foi um pouco difícil achar. Aí mandei uma mensagem no Facebook e o Kalil respondeu. Ah, que legal. E aí eu peguei o telefone deles e vim aqui conhecer. Quando eu entrei aqui, foi piração, né? Entrei aqui e já apaixonei. Esse lugar aqui é muito louco. O Wilson é gente fina demais, o Kalil, pô. É legal. São nota 10. E já cheguei aqui no sábado, na segunda-feira ele já passou o somente e já fechou. O Marco já chegou sabendo o que ele queria, né? Até o momento eu falei, Marco, o que você quer? Ele falou, meu, eu quero um F100. E é o seguinte, eu não vim olhar não, eu quero fazer. Aí eu falei, Marco, o que você queria fazer, seu bicho? E eu fiquei louco nas tuas caminhonetes, eu quero que você faz uma bem louca pra mim. E é isso aí que tá saindo a joia rara do Marco aí. O Marco já veio hoje, já teve que dar um catopril pra ele calmar. É isso aí. É isso aí. Tá demais, viu? Parabéns, cara. Nota 10. Não, é isso aí, Marco. Valeu mesmo. E o Marco foi entendendo, fechamos e acabou. Né, Marco? Demais. Tá legal, tá muito legal. E eu falei, Marco, é o seguinte, não vai colocar um prazo pra você de um ano, cara? Mas não vai ser um ano. Aí aconteceu que não tem o quê? Tem quatro meses, Marco? Não tem quatro meses. Não tem quatro meses, olha o jeito que tá pronta, velho. E eu falo, cada hora ela tá ficando mais louca ainda. E é assim, Marco, nós ficamos mais ansiosos que você. Você sabia? Porque toda hora a gente tá ali. Vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui pra ficar mais louco. E é isso aí, velho. Partiu dela, para abrir o banco. Vê se não vai bater a cabeça no teto. Não bate. Esse banco não é o seu, viu, Marco? Ó, mas já ficou bom, ó. Não, põe a mão no volante, senão não vale a pena, pô. Tá bom, tá ficando show, hein? Aí, ó. Ó. Ó, rapaz, ornou, hein, Marco? Ó. Combinou, combinou? Combinou. Combinou, ficou chique. Criança. Não tem idade, hein? Demais, demais, demais. Não tem idade, demais. Na hora que pôr a alavanquinha na coluna, hein? Onde você foi, Bruno? Falando isso, tava ali ontem a alavanquinha, a coluna já me guardou. Omar. Você tinha que ter montado, né? Para a laminha. Segura lá, mocer. Oi? Mocer, chega. Tem que trabalhar. Oi, Lino. Vindo. Eu tô dando a volta. Cuidado, cuidado. Por aqui, tá, viu? É de traseira, ela. Vamos ir pará-la no gelo, é de traseira, ela. Vamos colocar o capô aqui. Para a laminha, ela largou ele, daí tem tinta aqui, ó. Dá uma olhada aí na traseira, como ela é coisa. É, eu vi na foto que eu tenho mandou. Aí, eu faço o pessoal. Aí, eu faço o pessoal. Só acho que... É, eu tô com a bonita. Agora tá o para-choque no trevo. Ô, Omar, traseira ficou legal. Virado, hein? Ó, vou ter que colocar a lanterninha aqui, assim, ó. É redonda ou é quadrada? Redonda, né, vai, pô? O que? A lanterna. Não sei, hein? Qual que você acha, cara? Redondinha. Redondinha fica mais louca. Tá, lindado, hein? Olha aqui. Dá pra botar uns pneus até mais largo nela. Aí, a hora que vai colocar o para-choque, aí ela já muda tudo. Coloca, né? Nossa, é demais. E eu, se eu fosse assim, eu fazia um pint-strike. O que é isso? Pint-strike é aquela letra que os gringos fazem. Fica parecendo um tribal. É. Ah, eu sei o que eu tenho. Você não gosta daquilo? Eu fazia no capu e lá na traseira. O cara vem, o cara faz na mão. Eu sei o que é. Eu já vi. Pega um pincelzinho e lá e desenha. É, fica louco, hein? Enquanto não. Vamos deixar ela lisa. É, deixa ela lisa, né? Mas tá bonita demais, hein? Meu Deus do céu. O banco, Marco, vai ficar aparecendo um tanto assim, duvido. Sabe por quê? Pra mostrar o interior. Sim. Se não, fica mostrando, não mostra, né? Essa cor já é final dela? Já é cinza com verde, é isso? Não. Isso aí é... A gente está montando e fazendo a base. Esse verde aí que dá na caçamba é só pra não enferrujar. Pra não enferrujar. É tipo um prime pra dar uma... Um prime. Isso aí é um... Não, vai ser a cor aí. Um prime. Já é cinza? É esse grafite. O cinza é esse mesmo. É, só que ele vai ser semibrilho. Semibrilho? Sem de brilho e... Um semibrilho. Vai ficar igual a pau para lá, amanhã. Aqui ele brilha, não dá lá. Meio brilhando, meio semibrilho. Igual tá aqui, mas ainda menos não. Vai dar um pouquinho mais rossado, porque o verniz ele deixa a cor mais viva. Mas vai ficar mais ou menos... Aí o que vai destacar vai ser as rodas pretas Black Piano. Sim, ele é esse. Essas rodas não são ainda que... Não, é a roda, mas vai ser pintada Black Piano. A altura é essa? Acho que baixa mais, não baixa mais? Não, essa aí já tá bom. Já tá bom, Marco. Ela vai dar mais uma abaixada. É a hora que nós colocar vidro, banco, aí ela vai abaixando. E não raspa não, né? Não, porque a gente abaixa lá. Ah, a molecada não vai andar, aí que não vai dar, ó. Só sobrou isso aí de caçamba. Não, mas vai ter um... Ó, você sabe o porquê não tem caçamba? Não, mas aqui vai ter essa profundidade aqui, né? Não, é por quê? Sabe por quê que dá isso aqui? Porque a gente abaixa ela no original dela. Então, a gente não mexe em caçamba. Eu tava pensando onde... Mas aqui, essa parte vai sair aqui de cima? Não, vai ser isso aí. Ah, ele vai ser assim. É. Pra dar um destaque, pra ficar outro carro por dentro, né? Eu até, porque eu tava falando pro teu pai... Então, eu coloco o vidro em verde e põe o filme em verde. Então, a pessoa não vai ver muito lá dentro. Só na hora que abrir. Na hora que abrir, ele vai ver outro carro. Ele vai ver outro carro por dentro. Vai ver brilhante e... Então, eu tô aqui com o Wilson. Beleza, Wilson? E aí, Sebo? Beleza? Vamos falar. Vamos falar um pouquinho da bichinha aí. Olha, a F-100zinha gêmea já deu um grande avanço nessa caminhonete. Não, já deu um puxa upgrade nela. Olha a diferença que ela já tá. Ela já mudou bem, né? Sim. Pelo que tava, né? Aham. Então, vou mostrar algumas coisas que ela foi andando. Nessa semana, no decorrer da semana, né? Vamos lá. A gente instalou coluna de direção. Coluna de direção já tá instalado. Freio, que ela é automática. O banco, a gente colocou um banco aqui. Pra ter a noção... Da altura. Da altura. Como vai dirigir, ó. Ficou legal, ó. O cara vai dirigir com conforto. Sim. E... Daí a gente... Também tava vendo a questão de couro. E... Daí o Marcos veio aqui hoje, o Tom, que é dono dela. Vai querer fazer o Tom nesse marrom. É um couro marrom, né? Vai ficar muito legal. E é isso aí. Essa caminhonete, é... Ela já teve... Atualização na parte elétrica, né? Na parte elétrica já tá pronto. É... Farol, a gente já comprou farol novo. E a gente tá querendo pintar ela... Até pro dia do evento. Pra deixar ela numa cor só, né? Até no dia... Do evento dia 19 agora. Deixar ela tudo pintadinha. E daí é... Botar vidro e tapeçaria. Aí tá concluída a caminhonete. E testar, né? E uma outra coisa, Wilson. O motor dela já tá... É, o motor já tá funcionando. Até eu vou ligar ela pra você ver. Bate uma partida pra gente ver aí, Wilson. Ó, já tá funcionando, ó. Redondinha. Ela tá... Tudo sincronizada. Porque como ela é injetada, então... Já tá tudo perfeitinho. Olha aí o funcionamento da caminhonete. Massinha. Massinha, top. Dá uma olhada, ó. O Matheus pegou, né, Wilson? Ela já mudou o design dela. Como vocês podem ver, ó. Ela já tá outra caminhonete. Já não é mais aquela caminhonete que você viu da outra vez. Exatamente. E uma coisa que me chamou muita atenção, Wilson, é isso aqui, ó. Olha isso aqui. É, a gente deixou ela... Ela bem baixinha aqui, né? Diferente das outras, né? Não, ela... Essa aqui... Esse detalhe da caçamba... Minha impressão é que ela tá mais fincada no chão. E esse paralama também, a gente deixou ele bem largo, né? Sim. Se você olhar ela de traseira... Ela é um pitbull, né? Bem forte. Ela tá forte. Ela tá bem robusta. E você vê, ó... E esse banco aqui também a gente colocou, ó... Eu gostei desse tom de marrom. Gostei, eu achei legal. Mas o cliente quis... Ele... Um marrom escuro, né? Mas vai ficar bonito também. Vai ficar bom. É... Já definiu algumas coisas aí, né? É... Parte interna dela... Vai manter os cromados, né? Vai manter os cromados que eu acho que vai ficar... Vai dar um... Mais clean, né? Vai acender ela também, né? Daí você deixa ela toda... Novinha por dentro e por fora já... Semi brilha, né? Aí vai ficar legal. Os vidros vão ser verdes, tudo... Tudo novinho. Rapaziada, agora vamos falar um pouquinho da parte traseira da caminhonete. Wilson, vamos falar da caçamba dela. Essa caminhonete aqui, ó... A caçamba vai ser rasa, né? Igual eu tinha te falado naquele dia. Sim. A gente vai deixar ela rasa, vai pintar... Vai escurecer a madeira, vai fazer uma madeira... Meio que uma pátina na madeira. Deixar ela bem escura. É, deixar ela escura, vamos pintar, fazer uma pátina. E esses paralama... A gente... Alargou. A gente deixou ali bem largo mesmo. Sim, dá pra ver. Você pode ver. A gente deu uma estreitada na caçamba. A caçamba a gente estreitou ela. Ficou bonito. E compensou nos paralama. Então eu achei que ficou muito legal isso aí. Show de bola. Essa é a hora de traseira, vai ficar muito louco. Isso aqui a gente vai tampar. Onde a placa vai tampar e a gente vai colocar um para-choque nela. Legal. Para-choque de alumínio. Aí vai ficar muito louco. Pessoal, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Não se esqueça. Se inscreva no nosso canal. Ativa as notificações. Deixa aquele recado. Deixa o seu comentário pra gente. Muito importante. Fala o que vocês estão achando da atualização dessa F100. Que é uma das gêmeas de 1959. Marcos veio aqui hoje. Pelo jeito, gostou muito do projeto. Então, fiquem ligados. Que logo, logo tem atualização. Então não perde nada, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho